Olá pessoal, mais um vídeo de opinião sincera, dessa vez estamos aqui para a opinião sincera do amplificador da marca Quasar marca clássica nacional, indústria nacional, equipamento feito no Brasil e elaborado no Brasil e estamos aqui então para a opinião sincera do QA5500 da marca Quasar Ah César, mas esse é o QA5505X, o final aqui da nomenclatura desses aparelhos muda por algum detalhe ou outro então eu já fiz um vídeo comparando inclusive o QA5500 com o 5505X vou deixar aqui na descrição a comparação, a gente analisou por dentro, analisou as conexões, analisou tudo lá então é basicamente o mesmo amplificador, só que com alguns detalhes, algumas diferenças então eu vou tratar esse equipamento, como eu já fiz lá em um outro vídeo que eu já vou comentar um pouco mais para frente eu vou tratar esse equipamento como um QA5500 normal, como todo mundo conhece, o QA5500 da Quasar, ok? então é isso aí, hoje você vai escutar aqui nesse vídeo, não o Quasar não, você não vai escutar ele, você vai escutar a minha opinião sobre esse amplificador então é isso, o Quasar é um amplificador lançado por essa grande marca lá no final dos anos 70 e início dos 80, eu já fiz um vídeo conhecendo o amplificador então se você não conhece, não sabe as funções, não sabe as conexões, não sabe como é por dentro não sabe a comparação entre o 5500 e o 5500X, todos os vídeos eu vou deixar aqui na descrição assista lá que você vai ter um monte de vídeo sobre esse equipamento e aí você vai ver ele tocando lá também, eu acho que tem um vídeo desse equipamento que no início eu coloco lá ele tocando, ok? então é isso, qual é a opinião sincera? para quem não sabe, aqui nesse canal, para quem não conhece, caiu nesse vídeo por algum motivo e não conhece esse canal, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos, equipamentos dos anos 70, dos anos 80, amplificador, receiver a gente faz vídeo com comparativos, bate-papo, opinião sincera, lives com bate-papo, demonstração, compra, venda tudo isso referente a essa geração de equipamento, você vai encontrar aqui nesse canal então se você tem interesse em conhecer, não conhece essa geração de equipamento inscreva-se no canal, ative o sininho e também vou pedir para o pessoal dar o like para ajudar o vídeo e ajudar o canal também, ok? então essa série, opinião sincera, eu pego os equipamentos, coloco aqui e dou a minha opinião sincera óbvio, isso é a minha opinião, com a minha experiência, com a minha convivência com esses aparelhos, ok? cada um pode ter uma opinião diferente, né? cada um tem uma história, uma convivência com esses aparelhos diferentes tem uma percepção com relação a esses equipamentos diferente eu posso ter conhecido mais equipamentos ou menos equipamentos que muita gente e aí as pessoas tem uma visão melhor de um contexto completo e aí pode ter uma opinião diferente, né? da que eu tenho então essa série, opinião sincera, ok? é a minha opinião, a minha opinião com a minha vivência com relação a esses equipamentos então vamos lá, vamos saber qual é a minha opinião sobre o Quasar QA 5500 amplificador feito lá nos anos 70 como eu gosto de fazer aqui, eu gosto de relacionar os pontos positivos, os pontos negativos e depois dar uma geral, né? falar uma geral sobre o equipamento vamos começar então com os pontos positivos do Quasar QA 5500 primeiro ponto positivo, na minha opinião, é o visual o visual do amplificador é muito bonito é um aparelho, puxa, bonito o pessoal chama ele de fogão, né? que os fogões, apesar que hoje em dia também tem fogão com esse tipo de botão aqui mas lá nos anos 70 tinha esses fogão com esse tipo de botão então chama esse equipamento de fogão mas ele é muito bonito se você for comparar com qualquer outro amplificador a marca Quasar tem essa característica, né? desses botões aqui praticamente todos os amplificadores 8080, 7070, 230, todos eles usam esse botão então ele tem essa característica desses botões aí mas é bonito, né? é diferenciado de um outro amplificador qualquer, né? você pegar um amplificador mais simples com um botãozinho simples sem muito detalhe puxa, esse visual aqui é único, né? então se você pegar um equipamento desse aqui e comparar com qualquer equipamento feito no mundo inteiro eu acho que não vai existir nada igual a um amplificador desse, né? enquanto outros amplificadores existem aquela relação cópia, né? é muito gradiente você percebe que é baseado em Sony ou gradiente baseado em JVC ou CCE que são cópias claras de equipamentos da Kenwood o que mais? os Polyvox também tem a sua personalidade mas como os Quasar na parte de visual não tem não existe então pra mim na minha opinião sim na minha opinião é um ponto positivo o visual desses amplificadores é ele é totalmente fora de padrão? é mas o visual deles é muito legal muito bonito muito diferenciado do que qualquer outra coisa que você vai encontrar à venda por aí outro ponto positivo é o amplificador óbvio a gente tem um amplificador aqui, né? então estou comentando sobre o amplificador e aqui a gente tem o amplificador da Quasar, né? praticamente se você for pegar os amplificadores são todos basicamente a mesma placa digamos assim muda o que? a fonte um pouco mais forte um pouco mais fraca o transistor que é utilizado ou então tipo o transistor duplo, né? você tem em vez de dois você tem quatro transistores então muda pouca coisa quer dizer mudam algumas coisas mas é basicamente a mesma coisa, né? então se você for ver comparar o 5500 com o 8080 7070 todos eles tem amplificadores amplificadores, tá? veja bem amplificadores de boa qualidade se for pegar aqui, ó deixa eu voltar aqui um pouquinho ó então se for pegar aqui ele está ligado por acaso eu não gosto de ligar na opinião sincera mas aqui ele está ligado tem um amplificador que tem uma qualidade tá? um grave bem bacana bem gostoso então realmente a parte de amplificador desses amplificadores da Quasa são todos eles eu gosto é um amplificador que tem uma qualidade bem bacana, tá? diferente aí alguém vai falar assim não, mas distorce, né? diferente do pré-amplificador tá? então você tem o pré-amplificador mas o pré-amplificador vai ficar para o ponto negativo, tá? então o amplificador de potência desses aparelhos é bem legal bem bacana outro ponto positivo, né? que faz parte do visual do equipamento são os VUs né? então se for pensar se eu for fazer um opinião sincera de um 80-80 de um 70-70 é um amplificador simples, né? não tem um visual tão legal como o 5500 então os VUs claro, né? é um ponto positivo desse amplificador não dos amplificadores da Quasa porque existem outros modelos com VUs diferentes até mas os 5500 no caso dos 5500 os VUs sim é um ponto positivo para o visual para quem quer equipamento com visual legal com certeza os 5500 foi um atrativo muito maior do que qualquer outro amplificador na época por causa dos VUs outro ponto positivo no equipamento é o mixer né? você teria no caso aqui a a Quasa no caso ela quis um equipamento compacto né? então você tem um equipamento um amplificador um analisador de sinal com os VUs tanto é que ela diz aqui ó profissional estéreo mixer amplificador né? então ela tem um mixer embutido e ao contrário dos outros equipamentos os concorrentes um exemplo o Módulo Trans60 da Gradiente que era um concorrente direto que tinha um mixer exclusivo para toca-discos né? então você tem um mixer exclusivo para toca-discos aqui não no QA5500 você tem um mixer pleno um mixer total então óbvio nem todas as conexões de um canal do mixer tem no outro canal mas você tem dois mixers e aqui você pode mixar tape com tape toca-discos com tape vários equipamentos você pode mixar entre um e outro mixer então ele tem um mixer incorporado né? e esse mixer é um atrativo é sim um ponto positivo para o amplificador 5500 da Quasar outro ponto positivo são as as conexões então você tem algumas conexões nesse equipamento é ponto positivo e negativo também mas com relação a conexão a Gradiente a Gradiente a Gradiente é concorrente a Quasar não economizou em conexão né? então digamos assim se ela quisesse fazer simplesmente um amplificador simples com entradas e saídas de caixa e nenhum pré mais nada não ela tem conexão para tudo que eu tenho lado tem conexão de frente para microfone para tocar discos para tape deck entrada e saída externa é um monte de conexão inclusive estou aqui com o esquema com o manual né? esse é um ponto negativo que eu já vou falar então aqui a gente está com o manual dele então se você olha aqui pelo manual você vê quanta coisa eu posso ligar né? além das quatro caixas você tem aqui ó vamos ver eu nem vou olhar as conexões eu só vou ver o que eles estão dizendo que eu posso ligar nesse equipamento quatro caixas aqui os mixerzinhos na verdade aqui está ponta e ponta a cabeça então as quatro caixas as quatro caixas aqui os mixerzinhos né? os press né? aqui os press que existiam para venda não, na verdade aqui é o seguinte aqui são os powers amplificador ó que é o 2240 2240 então você pode usar ele como uma central tá? de mixer e de amplificador e ainda ligar mais dois powers aqui separados que são justamente os que eram vendidos pela Quaser que é a 2240 auxiliando a amplificação dos 5500 então aqui a gente poderia colocar aqui ó profissional estéreo center mixer e amplificador por que center? porque ele era central então você tem uma central que poderia controlar tudo então aqui ó os 2240 aqui você tem o QA4080 que é um instrumento bem difícil de encontrar também ele controla né? então ele tá a Quaser tá dando como opção pra ligar o GE10000 que seria o equalizador aqui provavelmente é um tape deck de rolo mas como a Quaser não tem não fabricou tape deck de maneira nenhuma aqui ele tem ele dá um rolo genérico né? aqui ela mostra aqui ó os botõezinhos clássicos para o tape deck mas ela não fabricou tape provavelmente ela tinha uma perspectiva de construir talvez um tape deck inclusive eu quero fazer vídeos né? pra quem não conhece esse canal a gente conversa sobre esse tipo de equipamento como eu já falei e tudo mais inscreva-se ative o sininho e também gostaria de fazer vídeos também com a história da Quaser tá? inclusive com a história do Russo lá que era o proprietário da Quaser e algumas como é que eu posso dizer algumas teorias que ele tinha com relação a abertura de mercado a evolução dos equipamentos nacional não é à toa que ele fazia todos os equipamentos então equipamento profissional até inclusive ele ganhou uma concessão de uma televisão se eu não me engano pra produzir os equipamentos pra televisão de áudio putz então aqui no caso eu acredito que com a visão que esse cidadão aí tinha ele com certeza ele queria ter tecnologia tecnologia nacional tecnologia nacional pra fabricar tape deck de rolo é por isso que aqui tem um desenho de um quasar deck de rolo que poderia vir aqui a mesma coisa outro tape deck de rolo aqui os tocadiscos também com os botõezinhos o desenho dos botõezinhos é um tocadiscos genérico ao contrário do 10 mil que existe do 4080 que existe desses equipamentos que existem aqui são genéricos então voltando ao raciocínio era genérico né mas com certeza a quasar tinha um plano planejamento em fabricar tocadiscos tanto é que existe o mais famoso tocadiscos que a quasar fabricou que é uma lenda urbana mas isso aí é assunto para outro vídeo aqui os microfones aqui o QFM 1004 que seria o sintonizador aqui são os prézinhos de microfone então você veja aqui tem mais um poderia ligar mais um QM884 que seria mais um mixer um amplificador quasar mais um amplificador quasar mais um amplificador quasar então você tem muita conexão muita conexão e isso sim é um ponto positivo para os amplificadores no caso aqui os 5500 da quasar então é isso basicamente os pontos positivos são esses se eu esqueci algum aí você quer citar algum deixa aqui no comentário a parte eletrônica talvez não vou citar algum ponto positivo da parte eletrônica porque as vezes as pessoas normalmente quem assiste as vezes é leigo não quer saber mas uma das partes positivas da parte eletrônica desse equipamento ou talvez pode ser negativa dependendo da visão do técnico que vai mexer é justamente as placas que você consegue sacar elas então você não está com a placa presa cheia de fio que você tem que dessoldar não quer fazer manutenção na placa você simplesmente desencaixa ela e você faz a manutenção e encaixa ela novamente isso traz benefício você não precisa ficar tirando fio desmontando tirando porca desapertando parafuso ou tirando um monte de coisa da frente para poder chegar nas placas mas também traz pontos negativos que é mau contato esse tipo de coisa mas se eu não me engano aqui é feito com é banhada a ouro essas conexões se eu não me engano então esses são os pontos positivos e agora vamos aos pontos negativos do Quasar que é a 5500 primeiro ponto negativo é justamente o manual então é muito difícil de encontrar manual da marca Quasar principalmente dessa geração de botão de fogão aqui mas aqui eu tenho esse manual que acompanha esse equipamento como vocês perceberam é um equipamento que eu tenho até a nota fiscal dele aqui que eu acho que eu fiz um outro vídeo comentando esse valor aqui mas aí inscreva-se no canal ative o sininho que você vai assistir esse vídeo então aqui o manual dele é um manual simples uma folha com aqui os dizeres atrás um desenho um diagrama com as conexões e mais nada então se veja um ponto negativo é a qualidade do manual teria que vir com o manual principalmente pelos outros pontos negativos que eu vou falar um pouco mais para frente de conexão e tudo mais então teria que vir sim com o manual um pouco mais detalhado outro ponto negativo então é justamente os volumes por quê? porque você tem um equipamento que tem um volume master aqui e os volumes de mixer tá ó detalhe consegue escutar esse barulho? por quê? porque eu abri muito o volume de master se eu diminuir para o barulho e aí eu venho aqui ó resumindo esse equipamento tem esse tipo de problema problema qual? se você não souber controlar o volume de sinal de master com os de sinais que é os que entram no mixer você carrega barulho tá carrega barulho ó então resumindo os volumes né você ter esse problema de você aumentar muito aqui e carregar todo esse barulho que você está escutando aí então é um ponto negativo e isso que não é nesse aparelho todos os equipamentos inclusive nos outros amplificadores da Quasar quando você carrega muito um volume e deixa um outro muito alto outro muito baixo ele carrega uma distorção que é justamente um ponto negativo que eu vou falar um pouco mais pra frente tá então os volumes sim os volumes aqui tem alguma coisa que você tem que saber utilizar porque senão você vai estragar o teu som continuando as conexões as conexões fora de padrão digamos assim de um padrão não sei se existia como não sei se teria que pagar direitos autorais ou patentes para tipos de conexão então digamos pré amplificador pré alto e pré in eu preciso pagar patente sobre essas duas conexões para usar no meu amplificador porque eles usavam nomenclaturas totalmente diferenciadas da maioria dos outros equipamentos então eu acredito que teria que pagar patente sim e é por isso que lá o nosso amigo o dono da Quasar ele utilizava nomenclaturas diferentes para justamente caracterizar os seus aparelhos diferente dos equipamentos lá de fora inclusive você utilizar aqui BES TABLE que seja minha pronúncia não é muito boa de inglês mas seria os graves e os agudos a própria gradiente os primeiros amplificadores da gradiente não usavam BES e TRABLE usavam graves e agudos então você usar esse termo aqui que é um termo internacional de uma língua que não é a nossa a própria gradiente não usava inclusive esses amplificadores se eu não me engano os primeiros também não usavam essas nomenclaturas e é por isso que ele utilizava nomenclaturas diferenciadas nas conexões e isso é uma coisa complicada porque não é qualquer pessoa que liga um equipamento desse porque as conexões são bem confusas e tudo mais então ponto negativo não vou me prolongar muito nas conexões mas ponto negativo são as conexões a nomenclatura delas ele tem bastante conexão para tudo que é lado de tudo que é jeito mas as nomenclaturas por serem diferentes você se bate um pouco na hora de ligar bom um outro ponto negativo que eu sempre comento é graves e agudos aqui você supre os graves e os agudos supre no caso dos 5500 é perfeito o pré dele é bom mas no caso tipo 8080 o pré é bem estranho mas aqui no caso é um pré bom mas sim poderia ter uma conexão uma regulagem de atenuador ou de controle de médios poderia ter um controle de médios para um amplificador top teria que ter mas isso aí era meio que alguns tinham outros não tinham então não é muito comum também ter então ponto negativo seria o controle de médio outro ponto negativo é o pré amplificador dele o pré amplificador dele justamente por casar mixer pré não é lá um pré grandes coisas como eu disse o amplificador é bom mas o pré dele não é grandes coisas eu agora se pegar um pré de um 8080 7070 é pior ainda não é ruim mas é que você tem que saber usar principalmente os graves se você tochar o grave aqui num 8080 você não consegue utilizar o amplificador o amplificador vai começar a distorcer você tem que saber equilibrar no caso 5500 não é tanto mas no 8080 complicado e o último ponto negativo aqui na minha opinião é justamente a iluminação do VU que é uma coisa que muita gente faz hoje em dia então hoje em dia você tem equipamentos desses que o pessoal faz aprimoramento upgrade eu sou totalmente contra fazer isso mas o pessoal faz que é fazer iluminação nos VUs eu faria uma iluminação nos VUs? sim mas eu faria uma máscara lá tiraria essa máscara faria uma máscara vazada colocaria uma lâmpada por trás para que só os números aqui no caso ficassem aparecendo não aqueles LEDs azul, verde, roxo que o pessoal põe aí então seria simplesmente trocar a máscara do VU que está lá atrás como num 5500 para quem acompanha o canal sabe como que é os números vazados numa cor verde numa cor branca numa cor amarela laranja e uma lâmpada iluminando só os VUs por trás ficaria muito legal muito bacana mas original esse equipamento aqui ele não tem iluminação nenhuma nos VUs então é isso não vou comentar sobre as conexões de caixa são um ponto positivo sim é uma conexão muito melhor que Gradiente que outras marcas então essa parte de conexão de caixa sim é um ponto positivo ser uma caixa uma conexão um conector de caixa tipo de amplificador top da Gradiente e muito melhor do que os da Gradiente então ele já é meio que preparado para você ligar um fio um pouco melhor uma conexão um pouco melhor e isso é um ponto positivo dele também que na verdade até eu esqueci de comentar mas também é um ponto positivo sim então é isso eu acho que eu falei todos os pontos tanto os positivos e os negativos e aí a pergunta final que normalmente eu respondo no final vale a pena comprar um amplificador desse? vale a pena você investir lá um valor? óbvio óbvio que vale a pena investir óbvio que vale a pena comprar se você acha um equipamento bem conservado com os transistores originais funcionando perfeitamente vale sim a pena comprar inclusive vale mais a pena comprar um amplificador desse do que muito outros amplificadores que o pessoal oferece aí até mais caros que esse equipamento só que o problema desse aparelho que se encontra com esse equipamento muito judiado então é isso aí se você tem alguma coisa que se você tem algum comentário a fazer de tudo que eu disse aqui deixa aqui no comentário fale o que você acha de tudo que eu falei fale aí o que você acha desse amplificador inscreva-se no canal ative o sininho e esse foi a opinião sincera do Quasar que é a 5500 e vamos continuar debatendo esse assunto aqui nos comentários é isso aí valeu tchau tchau